Dayana, o que que aconteceu? Eu tava um tempo afastada, depois eu retornei e depois eu comecei a dar o dízimo. Aí depois que eu comecei a dar o dízimo, comecei a dar o sacrifício, eu fui em dia 2 de novembro pro Monte Manaim, após isso eu consegui comprar meu primeiro carro. Eita glória a Deus! Escuta, irmão, ela falou comigo assim, posso falar? Meu dinheiro não tá dando pra nada. Eu tô pegando o dinheiro e eu não sei o que eu tô fazendo com o dinheiro, tá sumindo. Pago as contas e continuo devendo. Falei pra ela, firma com Deus, você vai ser dizimista pra dar o equilíbrio nas suas contas. Aí ela foi no Monte Manaim, ela foi decidida aí. E toda semana começou a devolver o dízimo. Quando é um dia desse, ela tava descendo a escada e eu me lembro quando ela chegou do monte, tava ela e a mãe dela esperando um Uber e eu pensei assim, olha, semana, não vai ficar andando de Uber não. Passou uma semana ou duas, aí eu estava ensaiando aqui pra viajar, na hora que eu desci eu vi ela com a chave, eu vi ela com a chave. Eu chamei ela, eu já tava descendo, eu voltei. Vem cá, Dayane, olha, você tem carro ou não? Você vai comprar um carro. Aí ela foi e falou comigo, bispo, eu já tô comprando meu carro e eu vou pegar meu carro pra glória de Deus, irmão. Olha só. É forte ou não é? Ela foi, fez a parte dela, tá sendo fiel. E eu te pergunto, você não dava o dízimo, agora está dando e aí tá conseguindo comprar carro? Como que você me explica isso? Não tem assim uma explicação, sim, mas é que depois que eu comecei a dar o dízimo, meu dinheiro começou a render. Então eu tô começando a prosperar mais e mais cada dia que passa. Bate aquele sino lá, bate aquele sino, bate aquele sino, ela fica meio envergonhada, mas tem que contar, irmão. Bate esse sino de vitória, bate o sino e dá glória a Deus. Ação de fé é forte, ação de fé vence a morte. Ação de viver muda a sorte de qualquer um. Que acreditar no poder de Jeová, a sorte vem pra quem acreditar.